Multifuncional Epson CX5900 com buquim instalado pela Sulink Esse kit nós temos para venda em nossa loja virtual www.sulink.com.br Você mesmo faz a instalação fazendo as adaptações certo ou encaminhando para nossa assistência técnica Aqui está utilizando tinta corante, porém tem impressão de pigmentada e sublimática O dispenser que é o coletor de resíduos para fazer com que a impressora não fique suja por dentro E a qualidade dessa máquina é muito boa Então acompanhado com buquim de excelente qualidade A tinta que é uma das melhores do mercado vai ficar funcionando 100% Então se você tem interesse em estar adquirindo Acesse nossa loja virtual na guia buquim Nossa loja virtual é www.sulink.com.br Tem que ser pressurizado por baixo e outro aqui por cima Olha só, né?